Pessoal, rápido, você precisa deixar o seu like e se inscrever no canal pra me ajudar a derrotar a Tibi Julia malvada, sério, minha força vem do like Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra eu conseguir derrotar a Tibi Julia Boa pessoal, muito obrigado, a gente conseguiu, então agora vamos lá pro vídeo Hoje eu vou lá na casa da Julinha porque vocês gostaram bastante da trollagem que eu fiz assim Que eu coloquei câmeras na cidade né, pra espiar a Muti e a Julia Só que vocês viram que eu só coloquei uma camerazinha lá na casa da Julia E hoje olha, eu tenho 64 câmeras, nós vamos colocar câmeras pra dar e pra vender lá gente Porque sério, vai ter tanta câmera que uma hora mesmo ela vai acabar descobrindo Porque a gente vai colocar em todos os cômodos da casa, tá bom? Pra espiar a Julinha e pra ver se ela quer fazer alguma trollagem com a gente Porque vocês sabem que a Julia ama fazer trollagem E toda vez que ela pensar em fazer uma trollagem, a nossa câmera vai avisar a gente E ela vai pensar bem duas vezes antes de fazer, tá bom? Então vamos, cadê meu carro? Eu quero ir lá na... Por que meu carro sempre tá na região da piscina? Isso aqui é muito errado, pessoal, um carro não tem que tá aqui, mas tudo bem né E a gente vai pensar numa desculpa boa pra falar pra Julia, por quê? Porque a gente precisa dar uma desculpa sim, porque ela vai perguntar o que a gente tá fazendo lá Então, modo desculpa ativado e vamos lá Não esquece que no meio desse vídeo vai ter uma palavra secreta pra você comentar E quem achar a palavra secreta em comentar vai ganhar um coraçãozinho no comentário Agora vamos chegar lá E vocês sabem, né? Agora é só a gente atuar como a gente sempre faz Nós somos um galã, né pessoal? Quer dizer, eu sou um galã, então eu sei atuar bem Então é só a gente fingir Ó, é só falar assim Esse sou eu normalmente, tá? Julinha Viu? Ela também é assim, ela ficou O que que você tá fazendo, Noida? Tá tentando disfarçar alguma coisa, é? É, é, como é que você sabe? É, eu achei, tá esquisito Ó lá, tu nem faz isso? Lógico que faz, isso aqui eu faço toda hora Eu fico assim quando eu não tô fazendo nada Eu acho que, eu acho que tu não é um bom ator Não, Noida Por que que você tá falando isso? Não sei, eu tô só concluir aqui Ah, tá É, então Eu acho que tu tá muito suspeito Ah, então, é porque eu tô, eu tô Pensando, desculpa É, eu tô fazendo um curso online de De encanador Do Ben 10 Do Ben 10 Ah, o que? Encanador do Ben 10 Isso E aí eu tenho que olhar na sua casa pra ver se não tem nenhum vazamento Tá bom? É, é, aí eu Eu vou dar uma olhada por aqui, tá bom? Mas, velho, o que que seria um curso online do encanador do Ben 10? É, eu não sei, eu não sei Eu, eu, eu só É, eu não sei Lá eles ensinam a ser encanador do Ben 10 Ah, então tu vai lá pra casa do Ben 10, não é a minha Não, mas é porque você é minha amiga Eu tenho que testar antes na sua casa Por favorzinho Não, mas só funciona na do Ben 10 A minha não vai funcionar Mas você é parecida com o Ben 10 Eu não sou o Ben 10 Mas você parece o Ben 10 Ah, eu vou lá depois então Mas, mas é porque Tinha que ser aqui, ó Por favor Tá bom, Laila Obrigado É só porque eu sou boazinha Eu sei que é muito boazinha Aí, Julinha, eu vou fazer assim Eu vou, eu vou olhar aqui por fora Primeiro Aí depois eu vou entrar aqui pra ver se não tem nenhum encanamento vazante Essas coisas, tá bom? Tá bom, eu acho que eu vou descansar um pouquinho Tchau Tá bom, bom descanso Tchau Pessoal, vocês viram o tanto que eu sou bom na desculpa Ela nem suspeitou É só falar que eu virei o encanador do Ben 10, maluco lá E agora é só a gente fazer assim Olha só A gente vai colocar uma câmera aqui na entrada E a gente pega o nosso monitor E a gente liga Aí a gente olha aqui agora, ó E é só clicar na câmera 1 Aí a gente tem acesso à câmera de número 1 Que é na entrada da casa Olha que legal, gente Agora é só a gente colocar a câmera aqui por toda a parte de fora Da casa Coloca uma aqui na lateral, né E liga Ligamos Depois a gente testa pra ver se tá tudo ok Vamos colocar uma na parte de trás Isso aqui depois a gente pode até dar pra Julinha Porque é um sistema muito seguro E aí ela pode até usar pra se defender Sei lá Vai que tem um ataque zumbi aqui Seria bem legal Peraí, ela não tá aqui? Tá bom Tá aqui Vamos colocar Agora falta só mais uma desse lado aqui Olha só Já temos 5 câmeras, ó Desse lado Agora a gente tem desse lado E temos câmeras bem legais, pessoal Agora, pera A gente também não pode falar muito alto Porque senão ela pode suspeitar Então coloca a câmera aqui E agora Liga aqui Ligamos Temos 6 câmeras Ao redor da casa, né Agora se a gente quiser olhar Se ela tá saindo de casa É só usar essas câmeras, gente É só usar essas câmeras Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a colocar na parte de dentro aqui E tomara que ela não venha, ó Vamos colocar Pera, ela tá dormindo? Ela tá dormindo? Mentira Deixa eu ver Se ela já tá dormindo A gente pode aproveitar pra colocar aqui em cima, pessoal Ela dormiu no sofá Por que ela não foi pra cama dela, gente? Ah, vamos Ela tá se mexendo Tá, gente Vamos aproveitar aqui, então Que ela tá dormindo Em silêncio Bem devagarzinho De mansinho Vamos colocar logo aqui Pra aproveitar, né Nesse cômodo Porque depois a gente não pode vir aqui Colocamos um aqui Liga a câmera Prontinho Vamos colocar um aqui Não fui eu Oi, oi, oi Oi, amiga O que foi isso? É porque eu levei um susto Ué Mas do nada Eu só tava dormindo Não, é porque É porque eu tava Consertando o encanamento Do Ben 10 E eu vi uma barata Tá bom, então Eu vou voltar a dormir no sofá Não, não, não Pra cá, pra cá, pra cá Ela dorme fácil, assim? Tá, pessoal Vamos lá, então Vamos continuar Já que ela dormiu facinho Ufa, você já foi por pouco Mas também, né, Nola Por que você foi gritar, meu? Você deu um gritão Parecendo a menininha Falando Grita direito Quer dizer, não grita, na verdade Não podem gritar Se você tá fazendo a trollagem Você não grita Seu bobo Tem que aprender as coisas Você sabe nem fazer uma trollagem decente Ai, 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 pessoal Vocês viram Oi, oi, Júlia Que foi? Não pode fazer silêncio aí embaixo Porque tu tá fazendo muito barulho É, é claro Claro Ai, 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 ai Ainda bem Ela achou que a gente Não, você tá falando aí Tá falando com quem? Com o Ben 10? Eu tô falando sozinho Ah, tá Com o Ben 10 Só pode Gente, ela achou que a gente Tava lá em cima Mas na verdade A gente tava Quer dizer, ela achou que a gente tava aqui embaixo E a gente tava lá em cima Vamos terminar de colocar essas câmeras logo Porque eu tô sentindo Que a Júlia tá suspeitando de alguma coisa Gente, vamos colocar aqui assim Vamos colocar aqui no quarto dela No banheiro a gente não vai colocar, né? Pelo amor de Deus E a gente coloca aqui também Mais uma no quarto Vamos encher o quarto dela De câmeras E aí a gente coloca Outra aqui Então agora, ó A gente tem Três câmeras só no quarto, ó Todas essas câmeras aqui Que tem o número 11, 12 e 13 São do quarto dela E agora a gente tem câmeras Em toda a casa Uhul Falta só um aqui E a gente vai se despedir dela Porque nós vamos Lá pra casa, pessoal Pra espionar Tá bom? Então, ó Temos um aqui na sala E tem Vamos colocar mais um aqui Pra gente não perder o costume, né? A gente vai seguir a Júlia Por toda a casa Júlia Julinha Julinha Oi Oi, oi Eu te acordei? Não Já tinha acordado Fala Então vou lá pra casa, tá bom? Obrigado aí Deu tudo certo já Você tá segura já Tamo junto, tá bom? E Tchau, tá bom? Tchau Mais tarde a gente se vê Tá bom, tchau Tchau, beijo Vai, gente Vamos embora agora Vamos embora Porque se ela vier logo agora Ela já vai vir atrás da gente Vai, pega o carrinho e corre, gente Pega o carrinho e corre Vamos pra casa agora, pessoal Deixa eu dar uma manobrada Deixa eu dar uma manobrada Vai pra cá E acelera Pisa fundo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos lá Porque quando a gente chegar em casa A gente liga a câmera E ativa o sensor de voz Tá bom? A palavra secreta desse vídeo Aproveita pra comentar já Enquanto a gente não tá Olhando a Júlia A palavra secreta vai ser Hum Vai ser É Vai ser Casa Comenta em casa aí embaixo Tá bom? E é isso Agora a gente pode ligar a câmera aqui Ela não tá do lado de fora da casa Vamos lá Voltar aqui, pessoal Deixa eu ver Onde será que ela tá? Ó Aqui no quarto de cima Ela não tá Vamos olhar no quarto dela normal Também não Gente, onde é que a Júlia deve tá? Ela Júlia? Ó, quer dizer Não posso falar Eu já sei Eu vou ativar o sensor de voz Em todos os cômodos E vou ficar Olha Ah Olha ela aqui Hum Ué, que lugar é esse? Esse aqui é Ah, é o quarto dela Que legal Vamos ativar o sensor de voz Pra ver o que ela tá fazendo Vai, sensor de voz ativado Hum 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 Ah, lá, lá, lá Lá, 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 lá Ela só tá jogando o computador Que legal Pera, tem outra câmera ali Que é mais fácil da gente ver Alô Alô, o quê? Ela não tá falando Mute Ela tá falando com a Mute Mute Não, não Tá tudo bem Hum Entendi O Noila O que que ela tá falando de mim? Não acredito O que que ela tá falando? O Noila fez isso? O que que eu fiz? Eu não sei Gente, eu não sei o que que eu fiz Ai, muito bom Ai, Mute Eu adoro fofoca, viu? Me conta lá Só pra você tiver Elas tão fofocando Ah, não Ai, só noila mesmo Pra fazer uma coisa dessas O que que eu fiz? Eu não sei Gente, o que que eu fiz? Eu não tô lembrado Ai, muito bom Muito bom Tá, entendi Tá bom, Mute Ah, é sério? Tu vai fazer isso com ele? Ela, você O que que ela vai fazer comigo? Entendi Tudo bem Tá bom, então Mute Tchau Ai, ai Só noila mesmo Viu? Pessoal Ai, o que que você tá metendo aqui? A Julia Elas tão tramando alguma coisa contra mim É alguma trollagem Porque vocês viram que ela falou Mute Você vai fazer mesmo isso? Ela deve tá tramando alguma trollagem contra mim Mas eu não lembro de ter feito nenhuma trollagem com ela Ai Tá bom, gente Eu vou me preparar aqui Porque se vem alguma trollagem Eu tenho que tá pronto, né? Tchau Tchau Tchau